Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. No vídeo de hoje, gente, vim trazer pra vocês uma batalha de hidratantes labiais. Vim trazer o Balmy Tint da Nina Secrets na cor Vinho Tóquio e o Amora Shine, porque eu achei que eles são muito parecidos, então eu vim trazer uma comparação pra vocês, pra vocês terem noção se eles são realmente parecidos, se valem a pena, tá bom? Espero que gostem. Antes de começar, não esqueça de deixar muito like aí pra mim, se inscrever no canal, se é novo ou nova por aqui, me siga lá no Instagram, que é o Balorena Costa Blog, eu tô sempre postando novidades por lá, e ativa o sininho de notificações aqui do YouTube pra não perder nenhum vídeo meu. E vamos pro vídeo. Gente, eu acabei de receber o Amora Shine, tá? Hoje mesmo, então eu vim trazer o vídeo pra vocês. E o Balmy Tint da Nina Secrets, eu já testei com vocês aqui no teste, né, de maquiagens dela. Eu tô tirando das embalagens aqui, esse aqui eu vou tirar agora também, tá? Tirei o Amora Shine também na embalagem, e eu sei que eles em colhe são bem parecidos por resenhas que eu já vi e tal, então eu pensei, caramba, vou fazer uma batalha de hidratantes labiais ou de balmes e tal, pras pessoas verem, né, se realmente são parecidos, qual que vale mais a pena, tá bom? Então, gente, em questão de preço, eles têm um preço praticamente igual, tá? Pelo menos na promoção de lançamento, porque eu vi que esse produto aqui não vai ser 20 reais, se eu não me engano vai ser 27, mas na promoção de lançamento que eu comprei, ele foi 20 reais e esse Amora Shine eu comprei por 18,95 no Mercado Livre. Então, a faixa de preço é a mesma, sendo que esse aqui é mais caro um pouco, né? E as embalagens, esse aqui da Nina parece mais um batom, tá? Ele tem carinha de batom mesmo, embala, até embalagenzinha transparente, é com a Eudora, né? E esse aqui é da Nivea, Amora Shine, protetor labial, ele também tem essa carinha, né, de batom e tal, mas tem mais aquela carinha, sabe, de protetor labial, manteiga de cacau, essas coisas, e essa embalagem aqui de cima não é transparente. Tem um cheirinho de Amora incrível, gente, nossa, eu já quero testar com vocês. Irei fazer o seguinte, irei aplicar em metade da boca um e metade da boca outro pra vocês verem a cor, porque se eu aplicar um de cada vez, vocês não vão perceber, tá bom? Vou aplicar primeiro o da Nina Secret, tá? Desse lado aqui da boca. Esse produto aqui da Nina, gente, ele é mais sofisticado, vamos dizer assim, porque ele tem a tecnologia PH, ele é um Balm Tint PH, que ele reage em questão à temperatura do seu corpo, então em cada pessoa ele tende a ficar de uma cor, só que esse aqui, com essa cor mais vinho, assim, mais roxinha, ele tem esse tom mais rosado, sabe, mais forte, mais vinho, tá? Tem mais três cores desse Balm Tint, mas como ele aqui parece com a Amora Shine, eu vim trazer essa cor pra vocês. E ele fica nessa textura hidratante mesmo, pois é um Balm pra você ter dentro da sua bolsa, pra você sempre ir retocando durante o dia, pra hidratar o lábio, pra não deixar ressecar, sabe? E ele fica numa cor super bonita, se você quiser, você pode vir com uma segunda camada, eu vou testar com vocês essa questão de uma segunda camada. E vamos agora aplicar o Amora Shine, tá? Ele não tem um corte de batom, ele é um hidratante labial mesmo, cheirinho de Amora maravilhoso, e eu vou aplicar na boca. Gente, eu sabia que eles eram parecidos, e na hora a minha identificação visual, assim, eu falei, esse produto da Nina parece bastante com a Amora Shine. O que eu pude perceber? Como o da Nina, ele tem essa questão de mudar de cor em relação à temperatura corporal, ele ficou um pouquinho mais escuro, mas o Amora Shine, ele tem esse fundinho também, mais vinho, sabe? E vamos ver aqui, gente, ó, a textura de hidratante deles é a mesma, estão vendo? Fica com a boca grudadinha. E em cheiro da Nina, eu não falei pra vocês, mas ele tem um cheirinho de maquiagem, sabe? De tipo hidratante. É muito gostosinho também. Vou abrir os dois aqui pra mostrar pra vocês a cor, que é bem parecida, olha só. Esse aqui, ele é um pouquinho mais avermelhado, estão vendo? Esse aqui é um pouquinho mais escuro, mas eu achei, aí, isso reflete na boca, estão vendo? Aqui, esse aqui ficou um pouquinho mais escuro, e esse aqui mais claro. Aqui, pra vocês verem. Agora eu vou aplicar uma segunda camada, gente, pra vocês verem a cor que ele vai ficar na segunda camada. Ambos, é... Ambos a cor ficou mais escura, estão vendo? Tanto o Balm Tint Vinho Tóquio da Nina Secrets, quanto a Mora Shine. Mas falem pra mim se não dá pra passar um pelo outro, pela cor, pela textura também achei a mesma. Gostei bastante, são dois produtos que eu pretendo usar muito, 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 muito. Gostei bastante do cheirinho e do Amora Shine, amei, fiquei apaixonada. E esse produtinho da Nina, que vocês sabem que eu também tô muito apaixonada, gostei muito. Então são dois produtos que eu vou carregar na bolsa, com certeza, que eu vou sempre usar. Eu quis trazer a batalha pra vocês, pra vocês verem que são dois produtos bem parecidos, a faixa de preço também bem parecida, e que valem muito a pena. A única diferença é que esse aqui, gente, da Nina, realmente fica um tonzinho maior, se você gosta da boca mais rosinha, esse da Nina aqui vai ser o ideal, e o Amora Shine fica um pouquinho mais suave, mas é bem parecido, tão vendo? E agora o teste que eu vou fazer com vocês, é o que eu fiz com o da Nina, no vídeo que eu trouxe somente ele. Vou passar o lencinho, pra ver se esse aqui, o Amora Shine também deixa a cor rosinha na boca, porque esse da Nina, quando ele vai saindo, ele deixa essa boca rosinha, mesmo que você vá comendo durante o dia, ele deixa a cor rosada. Vamos ver se o Amora Shine se comporta da mesma maneira. Tô com o lencinho aqui, vou tirar o rio da Nina, olha o que eu tô falando pra vocês, quando a gente tira, ele deixa o rosado na boca. Tão vendo? Sai meio que o hidratante, vamos dizer assim, que deixa a boca mais molhada, como se fosse um góis, e deixa a sua boca com aquele efeito de lip tint. Agora vamos na Amora. O Amora já não deixou, tão vendo? Essa também é uma das diferenças. Esse hidratante aqui é um hidratante com protetor labial, né? Isso aqui com cor, com fragrância e tal, mas ele não deixa, tão vendo? Pelo menos nesse tempo que eu deixei, foi bem rápido, vocês viram que o da Nina, ele deixou mesmo, bem rápido, não sai, gente, olha só. Pra gente fregar que não sai. Então, se você quer um produto pra deixar essa boca aí por um longo tempo e tal, rosinha, esse da Nina é maravilhoso, tá? Mas não deixo de falar que o Amora Shine também é muito incrível, então fica a seu critério, né? Por suas escolhas e tal, o que for melhor pra você, mas eles são dois produtos bem parecidos, que valem a pena. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, gente, um beijo enorme, não esqueça do meu like, de se inscrever, compartilhar esse vídeo com uma amiga, tá bom? E tchau! Tchau!